Somente agora Desprezei um dia quem me amava tanto Pra seguir os passos de outros amores Não imaginei o que estava causando Em minha família amargura e dor Saí pelo mundo sem rumo na vida E deixei chorando a mulher querida Que tanto carinho me proporcionou Hoje eu me encontro Caído na lama Não tenho saída Se não padecer Todo meu dinheiro Gastei na orgia Hoje peço esbola pra sobreviver Hoje o meu filho É um homem formado E a minha esposa Já envelheceu Quem me der agora É o poder voltar Mas eu sei que ela Não vai perdoar Pra ela o meu nome Talvez já morreu Este grande exemplo Serve de lição Pra todos os homens Que não dar valor E não sabe o quanto Vale uma mulher Cheia de carinho De paz e amor Pense na tragédia Que pode ocorrer Quando se despreza A mulher querida Hoje estou vivendo Como vagabundo Já não há lugar Pra mim neste mundo Por isso eu me encontro No inferno da vida No inferno da vida No inferno da vida Obrigado.